A intervenção do governo federal no Rio de Janeiro, o que é permitido pela Constituição Federal naquilo que nós, constitucionalistas, denominamos de regime constitucional das crises, é a decorrência da incapacidade do governo do Estado do Rio de Janeiro de enfrentar o crime organizado. O que nós temos visto é, ano após ano, uma deterioração da capacidade de reação do governo e da sociedade contra o crime organizado e a formação de um feudo criminal em que uma área do Rio de Janeiro é absolutamente inacessível para cidadãos e bem, porque é dominado por inteiro o crime organizado. E o fracasso do governo estadual justifica pelo artigo 34, inciso 2 da Constituição, que haja esta intervenção. Seja o presidente da República, com acordo do governo do Rio de Janeiro, porque a intervenção pode ser mais ampla, o Instituto da Intervenção pode ser até exercido pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de não pagamento da dívida do governo do Estado, pode o Supremo decretar em nível de pedido a intervenção da União no governo do Estado, que vai dizer que não é um instrumento só de possibilidade de ser utilizado pelo presidente da República, que se utiliza em casos de segurança nacional, como é o caso que está ocorrendo em janeiro, foi evidentemente algo necessário. Evidente que isto não é do agrado às Forças Armadas. A função das Forças Armadas é outra. A função é de manter a ordem, os poderes constituídos, no conflito entre poderes, reestabelecer a lei e a ordem, por exemplo, que o Supremo invade competência de outros, e o outro poder pede as Forças Armadas, ela pode intervir para repor a lei e a ordem, para defender a pátria e para garantir as instituições. Mas fazer papel de segurança pública só em casos excepcionais, de intervenção, como aconteceu no Rio de Janeiro, de estado de defesa, quando há uma região absolutamente fora de qualquer tipo de controle, e no estado de sítio, num momento de crise nacional, que ultrapassa todos os estados, tendo, portanto, uma envergadura nacional. Utilizou-se o governo federal, o presidente da república, de um instrumento próprio da Constituição, que os militares prefeririam que fosse o próprio governo do estado, com a sua polícia militar e civil para enfrentar, mas, na verdade, eles não conseguiram. Espero que esta medida do governo, que não vai ser de fácil implementação, porque, na prática, o crime organizado é uma espécie de guerrilha urbana. Nós não sabemos de onde será e de onde virá o ataque. E isto dificulta consideravelmente qualquer trabalho mais organizado, não é contra uma batalha em que existem forças amigas e inimigas se enfrentando. É uma verdadeira guerrilha que o estado e o exército vai ter que enfrentar. Me parece, entretanto, que em face da falência total da segurança pública no Rio de Janeiro, que esta medida foi a última medida que se poderia tomar para trazer tranquilidade para o povo do estado. E espero, porque o general Braga é um dos grandes generais, um dos mais respeitados generais de exército, do exército brasileiro, que ele consiga ser bem-sucedido. É um estrategista, é um homem de bem, um patriota, e este procurará, na medida do possível, apesar das inúmeras dificuldades de sua atuação, trazer de novo a paz para o estado do Rio de Janeiro. É o que todos os brasileiros desejam.